Na Bahia, São Jorge, no Rio, São Sebastião Oxa, cê é quem manda nas bandas do meu coração Na Bahia, São Jorge, no Rio, São Sebastião Oxa, cê é quem manda nas bandas do meu coração Ok, Aro! Alô, minha escola! É disso que eu tô falando! Forte unida, abolição! Forte unida, verde branco pra comemorar Pode ser dessa coisa que eu achar Ok, 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 alô O aquele vai voar mais forte A poluição é filha de rodé Bate cabeça pra louvar o chote Ok, 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 alô O aquele vai voar mais forte A poluição é filha de rodé Bate cabeça pra louvar o chote Nas matas por onde andei Avistei o carão da lua Tão forte, herança Remana do povo de fé Molheita conquistada em partura Da rua do guerreiro a cança Do verde faço minha armadura A fé vai me guiar Do reino Do reino De pai ou loufim Nas asas O medo chegou Espalhando a destruição É bora, é bora, é bora O chorão da enfeite E som Oh, deixa a jurema girar Com a porão E folha seca A noite inteira Vai ter batu Vai ter batu Que chegou pra casa Seguindo com fé Seguindo com fé Eu vou Pros braços de manhá A irmã da Deus vai fortalecer Batacorio, ovum Exular, oriei Magia de orçã Me enfeitiçou Nas nada da lembrança Foi morar Mas eu quero vir na escola Com o rio de irmão De São Sebastião Meu protetor Firma na palma da mão Forte e unida Chegou minha escola De verde e branco Pra comemorar Hoje tem festa Pois eu quero achar O que é o que? O que é a louca? O aquele vai é doar mais forte A poluição É filha de Odé Bate cabeça pra louvar o Jossi Alô meu presidente O que é a louca? O aquele vai é doar mais forte A poluição É filha de Odé Bate cabeça pra louvar o Jossi Nas matas Nas matas por onde andei Alô meu bispo que esteja Tiago Souza Namão da lua Tão forte Herança Remada Do povo de fé Polícia Colícia Procurador de carnaval jota, procura de um guerreiro a caçar, no verde passo minha armadura, a fé faz me guiar, no reino de pai ou loufim, nas asas, o medo chegou, espalhando a destruição, Alô, minhas baianas, o chorão da enteira, oh, deixa a julema girar, ó, pra porão, me pôr a seca, a noite inteira, vai ter batuque que chegou pra esta cerneira, oh, deixa a julema girar, ó, pra porão, me pôr a seca, a noite inteira, vai ter batuque que chegou pra esta cerneira, Seguindo com fé eu vou, os braços de mãe e a barra, a irmã da de faculdade aguarda, prata, coriogonete, queixo laroiê, magia de orçã e me enfeitiçou, nas matas a lembrança foi morar, parei de olhar, um rio de amor, de São Sebastião, meu protetor, Firmando a palma da mão, forte e unida, forte e unida, forte e unida, toda a escola, de verde e branco, de verde e branco, de verde e branco, alô, me pôr a seca, a noite inteira, vai ter batuque que chegou já, ok, 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 alô, O aquele vai é tua mais forte, abolição é filha de orde, bate cabeça pra louvar a sorte, ok, 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 alô, o aquele vai é tua mais forte, abolição é filha de orde, bate cabeça pra louvar a sorte, ok, 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 alô, O aquele vai é tua mais forte, abolição é filha de orde, bate cabeça pra louvar a sorte, ok, alô, mestre Douglas Jorge, alô, peras do ritmo, Ó o swing, ó o swing, É disso que eu tô falando Ó o swing, 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 ó Obrigado.